E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Game of Thrones, Patrick's Ogre. Seguinte galera, lembra que eu falei que no vídeo passado a gente ia fazer a missão da história, the Royal City of Rhyme? Porra, abriu mais duas aqui ó, eu li o Warren Report e abriu mais dois lugares. Vamos primeiro nessa floresta aqui, ver o que que ela é, se é uma daquelas florestas infinitas, não, não é não. Vamos ver aqui o que que tem aqui. Lá embaixo tem mais coisa também. Cacete! Ah! O Gump galera, o Beastmaster Gump! O Beastmaster Gump! Olha só! É ele mano, é o Beastmaster Gump! Vamos enfrentar todo mundo aqui mano, vamos embora galera. O Dievold fica, o Vida Louca fica, o Azeustan fica. Puts, agora eu tô numa dúvida, que eu gosto de todo mundo que tá no grupo cara. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar a safada, vamos tirar você. O Dragoon vem, com a habilidade de matar fera, ou será que é um erro? Pode ser que seja um erro meus amigos. Vamos colocar o Linde, vamos inaugurar o Linde. Vambora! Eu tô gostando de liberar uns bonecos mano. Mas aquele é o Beastmaster Gump, não é? Aparentemente. Eu reconheço você, garoto. Que negócios você tem aqui fora? Eu poderia perguntar o mesmo, Gump. Quem poderia pensar que você é o bandido, é... O espinho, o bandido, o espinho sobre a pata de Grimsby. Você levou meus amigos, não levou? Me deixou muito triste. Ih mano, ele tem mais dois bichos lá. Garotos, peguem ele! Caralho mano, a gangue dele. Os meus filhotes vão fazer desse solo seu túmulo. Ah porra, o cara mora num panto. Sai da minha propriedade! É o Fuzz e Confusão, ele. Vamos lá, dois grifos. Será que é igual aquela vez galera? Matou o grifo, deu merda? Ih, agora tem que tomar cuidado. Eu peguei a habilidade de Beastmaster. E dragão de dar dano em fera. Mas eu tô com medo de dar merda, hein? Pedra, pedra, pedra. Droga, a gente já comecei errando a porra da pedra. Holy shit man. Eu vou ir para cá com a minha maga. Sendo sincero, o Sherry vem para cá. Os inimigos estão andando rápido, impressão minha. Vamos vir aqui. Toma! Nossa, ela tá muito forte a minha Aricelle. Aquele cara vai ser derretido pela Aricelle. Já tô até vendo. Não é muito bom para os inimigos virem para cima de mim nesse terreno aqui não galera. Por que eles não ficaram lá em cima? A IA do jogo não é muito inteligente. Vou brincar para frente um pouco. Vem para cá. Flechada ali não vai dar. Vamos ficar de boa aqui. Muito cuidado para a gente não... É... Sair em lugar ruim, né? Não dá para acertar um tiro no próximo turno aqui. Vamos lá, Lindy. O range dele é grande... Nossa Senhora! Galera, o range dele! Caralho! Olha isso, galera! Mano! Gostei! O range dele é grande para a porra! Ele é tipo... Ele é tipo um rei... Ainda, peraí. O veneno não. Ele é tipo um mago, só que o dano dele é físico. Ele dá mais dano do que um arqueiro, mano. Com esse fuzil aí. Dievold vem para cá, porque ele tem rampart aura. Pronto, o Dievold vai manter os personagens seguros. Terra. O que eu posso fazer aqui? Sendo muito sincero, eu vou vir para cá com esse personagem. Vem para cá. Magia, vem para cá, para frente. Shere. Boa! Usa a plantinha. Vai, Otário. Usa a sua cannabis aí. Para encher sua vida. Ahn... Trezentos. Dez. Vinte e quatro. Trezento. Meu irmão, toma! Pum! Toda vez que eu jogo uma pedra com esse gole, eu me sinto Drax. No Guardiões da Galáxia. Jogando a pedra na cara da menina... Na bola na cara da criança no trailer. Cara, não tem muito o que fazer aqui. Eu vou vir para cá, vai. Mas é aquilo. Talvez eu apanhe. Talvez não. Os bandidinhos não atacam a gente. Vamos vir aqui para a grama, vai. Ó, o Beastmaster Gump está vindo para cima. Ele vai perder. Ele é muito maluco, esse velho. Talvez a gente consiga derrotar ele. Morreu. Tal. Droga, ficou com a vida abaixo, mas não morreu. Aí é sacanagem. Vou pegar a MP aqui. Ministério Público. Acho que eu consigo acertar aquele cara lá. Não, não consigo não. Vou acertar o meu amigo. Toma, Gump. Ganhei Beast Slayer, mas é aquela parada, né? Eu tenho Beast Slayer, mas se eu matar meu aliado... Ou o bicho dele... É capaz do bicho dele entrar... Deixar ele em rage, né? Estou com medo agora de matar o bicho. Eu trouxe o Dragunas, eu estou com medo de usar, galera. Eu sou um covarde. Alguém para cá. Alguém fraco. Pronto, acerto os bichos fracos. Contra a eletricidade. Ah, os grifos são tudo retardados da cabeça. Vai para um lado errado, vai para o outro lado errado. Tudo tortinho da mente. Pronto, aí caiu no veneno, otário. Nossa, vai tomar tiro. Eu vou... Eu vou tomar um tiro, cara. Desculpe, não em personal. Fala inglês, galera. Toma! Cara, se ele der sempre esse dano alto, fixo, ele já é melhor do que os arqueiros. E muitas coisas. Será que eu consigo petrificar meus inimigos? 96, petrifiquei 1. Pronto, você já era. Você já era aí, lagartão, já era. Eu vou jogar pedra, mano. Por que eu vou jogar pedra, galera? Porque se eu me movimentar daqui, eu prejudico os personagens. Então é melhor ficar aqui com o meu golem. O meu golem é mais útil estando aqui do que fora daqui. Vai tomar. Pronto, está fraco contra magia. Vai tomar uma porrada só. Dá para petrificar mais um. Vamos petrificar o ninja lá, 100%. Já era. Acabou. Tadinha do ninja, galera. Não é culpa dele, não, coitado. Só o jogo que está quebrado com essas magias de petrificar. Removeu. Vamos bater aqui. Toma. 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 Meu Deus. Quanta ignorância. Tudo no Donalto. Eles sabem quem é o chefão final do jogo. Aí eles vão direto no Donalto. Cara, eu quero bater no chefe ali, no Gump. Eu tenho medo de pisar nos venenos. Eu deveria ter medo, galera. Sinceramente, eu deveria ter medo de pisar nos veneninhos. Acho que não, né? Foda-se. Toma. Vou atirar nesse idoso. Atirar nesse idoso. Dar um tiro nesse idoso. Pronto. Olha lá. Metade da vida do idoso já. Será que eu consigo dar um executado aqui no idoso? Toma. INSS. Nossa. Desculpe, garotos. Eu não vivo mais nesse mundo. Vocês me serviram mais um pouco. Eu sou a vaga. Quem, Mimi, me ferva o que você quiser. Mas não mate os filhotes. Meus filhos são inocentes. É igual a Luiza Mel, ele. Eu sou o saco de ovos. Podre até o... Podre até o meu centro. Podre até o centro da maçã. Me puna o homem e poupe as crianças. Você quer realmente... Você realmente pensa assim, Gump? Você me diga o que quiser. Você me diga o que quiser. Entendi. Ok. Então eu farei isso, então. Gump. Gump, você está conosco agora. Estou fazendo com que você se junte à resistência. Vamos ver se você consegue cuidar de um país tão bem quanto cuida das criaturas. Caralho! O que é isso agora? Você está fazendo amizade com Gump? Eu tentei te matar, garoto. Você tem certeza que me quer por perto? No acampamento à noite? Você é só mais outra vítima da guerra, Gump. Um dos peões do hierofante. Estou dando você a chance de usar seus talentos para alguma coisa que vale a pena. Bom, isso é bem gentil de você. Obrigado. Eu vou sentir quase humano. Caralho, mano. O Gump agora está com a gente, galera. Olha que legal. Não estou acreditando. Beleza. Temos o Gump agora conosco. Caralho, mano. Que foda. Eu acho que eu estou com uma composição tão boa de personagens que eu nem sei se o Gump encaixa. Olha lá. Ele usa comandos Gump, mas durante a luta ele tinha um machado. Não vai entender. Ah, os bichos dele. Berda. Berda e aquela outra lá, Obda, né? Obda. É, Berda e Obda. Olha que legal, mano. E juntaram a Ordem dos Arrombados. Tá, vamos vir aqui para a cidade de Grinsby. E vamos vender os bichos que a gente tem. Puts, eu não quero vender o discípulo, não. Nem o Jacob. Não vou vender meus bichos, não. Vou manter meus bichos tudo aqui, galera. Vamos só melhorar os itens do Gump. Cadê? Gump está usando o quê, Gump? Gump, 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 Gump. Forest Gump. Ah, será que ele é uma referência ao Forest Gump? Porque ele é da Floresta e o nome dele é Gump? Ah, ele está sem arma. Olha isso. Que estranho. Ele usa machado, mano. O jogo trollou a gente na... Na negócio de escolha lá de personagem. Ahn, tá. Subdue, não. Remove isso. Ahn, você bufa, meu caro. Você tem que ter... Você tem que ter... Isso aqui. E... Cadê? HP? HP acho que é melhor. Pronto. Temos o Gump aqui. Vamos equipar ele? Vamos usar ele nas próximas batalhas? Vai ser interessante usar ele. O foda é que quando a gente usa o Gump, galera, a gente substitui os aliados que a gente tem por ele, né? Vamos dar upgrade nas calças que ele tem aqui. Os itens dele. Machado de Damascus. Não tem como dar upgrade. É uma coisa chata sobre o jogo, né? É, eu ainda não peguei os upgrades dos itens. Aí fica parecendo que... Eles estão fracos. Mas na verdade, todos os inimigos parecem que tem os mesmos itens que a gente. Pelo menos é o que dropa, né? Quando a gente enfrenta eles. Ring of the Horde. Vamos dar upgrade nos dois bichos. Ring of Vitality. Safada e Vida Louca. Ring of Deathness. Ring of Alakrit. É esse aqui que ele tem. O que é que ele tem? Pronto, dei um upgrade no item. Eu não vou nem substituir o que ele tem. Só dar upgrade. É isso. Vamos vir pra Gecko Fortress, que é essa daqui. Vamos ver se tem alguma coisa no Warren Report também. Pode ser que tenha alguma coisa. Ah, nada. Beleza. Vamos vir aqui em Gecko Fortress. Fortaleza aqui. Vencei com o Dragoon na party. Nossa senhora. Cheio de bandido, cara. É pirata isso, né? Pirata, pirata. Cheio de piratinha. Vamos lá. Tira o Geovold. Vem o Dragoon. O Dragoon já tá aqui? Já tá. Ah, e se eu colocasse o Gump? Se eu colocasse o Gump? Vamos lá, Gump. Vem aí, velho Gump. E vamos colocar a Berda. No lugar da Sherry. E a Obda no lugar de quem? Do Vida Louca. No lugar do Vida Louca. Vamos colocar elas no lugar do Vida Louca. Aqui a gente pode colocar aqui junto. Falta mais dois espacinhos. Vamos colocar... Um mago. Deixa eu ver o elemento dos inimigos que tem lá. Pra gente ver se a gente tem vantagem contra eles. Tudo terra, mano. Terra é fraca contra vento, acredito eu. Cadê vento? Vamos colocar uma maga de vento. A Jolini. E vamos colocar... Quem mais aqui? Mais um grifo? O discípulo? Três grifos? Caralho, três grifos, galera. Vamos lá. Cadê o Gump? O Gump não tá aqui? Ah, o Gump tá bem aqui. É, não tem como colocar outro grifo. O Gump já tá aqui. Bom, vamos assim. Não tô nem aí. Já tem o Canopus, já tem Jolini, já tem Gump, já tem os grifos. Deixa eu ver se ele tá certinho aqui. Tá bufado, tá com damasco. GG, vambora. Nossa senhora. Porradaria, galera. Fortaleza de pirata, mano. Tem até fada pirata. Então, o grande líder da resistência traz sua caçada de pirata até essas terras. Com suas próprias mãos. Garotos, eles querem nos levar. Matem todos. Caralho. Não tem muito diálogo com pirata, né? É sempre matem todos. Arr. Bateu aqui. Nossa, que bela vantagem a gente tem contra eles, não é, galera? Olha isso, cara. Os grifos dão muito dano em inimigo de terra. A gente tá numa vantagem absurda aqui. Tá, eu vou ficar aqui com a personagem parada, Olivia. A gente podia ter pego o Gump no começo, né, galera? Vocês não acham que o Gump seria bem melhor no começo? O jogo, ele vai lá e dá ele pra gente no capítulo 4. Porra. No capítulo 4, a gente tá quase zerando o jogo. Eles dão o Gump pra gente. Eu vou tentar subir por esse lado aqui e enfrentar os inimigos ao invés de ir pelo outro lado. Talvez seja uma ideia muito melhor. Fica aqui, Donald. Perfeito, mano. Pera, eu tirei a habilidade de Golem, eu não tirei. Ai, que merda. Eu tirei o Golem, mas não tirei a habilidade de buffar o Golem. Droga. Vai tomar. Pá. Toma. Vou subir aqui. Vamos lá, Canopus. Let's go, Canopus. O Atariu do em Canopus. A gente dê foco em mulher. Pronto, silenciei o maluco, eu nem sei o que faz. O Gump, eu vou botar aqui pra frente. Pra ele poder fazer as coisas dele. Ah, vem você aqui pra frente também, meu amigo piratinha. Nossa, mano. Olha esse dano que o fuzileiro dá, galera. Pá. É muito dano. E ele atira numa distância sinistra. É literalmente um sniper, o Link. Ainda bem que eu peguei esse personagem. Ah, se a gente matar o cara, acaba, não é? Pensando bem. Será que essa é mais uma missão de matar o inimigo que acaba? Acho que é. Toma. Toma. Pronto, Gav. Prende o cara aqui. Pra cá, pra frente. Vou curar o Canopus. É muita vida, é muito. Curou 500, curou muito. Mas não tem problema, não. O problema agora são esses dragões verdes aí, galera. Elur, esses dragões de terra aí, eles são problemáticos. Não vai passar, dragão. Dragão viadinho. Toma. Filho da mãe me empurrou, cara. Ele falou, tu que não vai passar, otário. Ai, meu Deus do céu. Gamp, Gamp. Fora este Gamp. Ah, vem pra cá. Pra gente buffar os aliados. Por que a habilidade de buffar não funcionou com o Forest Gamp? Será que aqui funciona, eu tiro? Pronto, matei o Cavaleiro aqui. Gaiar Strike. Olha esses ataques, galera. Olha esses ataques que o jogo tem contra a gente. E eu não tenho esses ataques aí. Eu tô gravando diretão, então não deu tempo de procurar na internet como consegue magia dragônica. Mas eu vou conseguir. Vou petrificar essa mulher aqui. 100%. Tchau, Jesse. Tchau, Jesse. Toma. Foi sem querer. Eu não queria acertar ela, não. Mas tomou. O que eu quero dizer? Eu queria acertar ela, mas... Não queria mirar nela. Nossa, mas tu tomou dano, hein, meu amigo. Cara, é o seguinte. Vamos vir aqui com a nossa... Com a Obda. Ah, mas tá de sacanagem. Pera aí. Vai ser de frente, então. Pronto. Stun Breath. O Breath é em linha reta. Tinha me esquecido que tem esse ataque. É um ataque bom. Pá. Pronto, matamos mais um pirata. Pirata, galera. A gente faz igual Império Romano. Igual Júlio César. Mata tudo. Não tem por que ter esses caras em alto mar roubando as mercadorias. Mata tudo. Roubando as mercadorias? Não, né? Escravizando e... Vendendo pessoas também. Pra cá. Nossa senhora, mano. Olha o dano que o cara dá. Ih, Berserk. Vai dar porrada nos dois. Bom. Tá, a gente é mais forte que eles em vários aspectos. Dá pra matar eles. Faça, faça aqui. Vamos curar o bicho aqui. Olha os dragões, mano. Ei, dragão. Ah, ativou o buff. Beleza. Vai fazer o quê, dragão? Nossa, deu rabato. Que isso, cara? Quase matou o canopos, cara. O cara não tem culpa não, mano. Eles batem no canopos porque ele é diferente. Porque ele tem asa. Paralisar geral. Nossa, fudeu todo mundo agora. Quero ver se vai conseguir andar agora. Paralisado. Fudeu. O velho vai vir. Fudeu. Esse velho tá puto aí. Vamos buffar os caras com o Gampy aqui, mano. O Gampy não tá... Jogar cura aqui na Obda. Ué, não tem como jogar, não? Out of range? Mentira. Mentira, cara. Agora dá. Não, não vai pegar nela, não. Olha que jogo troll, galera. Tá longuinho até aqui. O velho Gampy. É resistente o suficiente pra não morrer pra aquele velho lá. Até porque dois velhos lutando é uma piada, né, galera? Ninguém se machuca. Se vocês pesquisarem no YouTube aí, velho lutando, vocês vão ver duas pessoas em câmera lendo. Vamos lá. Stunt Breath. Vai pegar nos dois. Maravilha. Vamos vir aqui atrás. Pegar isso aqui. Enquanto a gente fica safe. Tem aqui. Bate. Pronto. Já larga a vida da mulher toda na merda já. Quem eu tenho condições de matar? A de baixo. A de baixo é a única que eu tenho condições de matar. Se eu batesse na fada, seria perda de tempo. Seria besteira. Pronto. Mata aqui embaixo. Acabou. Pirata. O caribe. Pronto. Defendi. O personagem Azelstan só é forte pra caralho, tá ligado? Nem como... Tem como... É... Comparar ele, mano. Batei na mulher lá em cima. Droga, não morreu. Ficou na merda, né? Ela não morreu, mano. Ok. Hum... 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 Ok... Hum... Hum... Mata. O nome da mulher é francês No caso, Francis, né? Interessante o nome Pra gente que é brasileiro E tem nomes de toda a Europa no Brasil Todos os nomes são engraçados Encaixam na nossa língua É engraçado Eu consigo acertar alguém? Consigo acertar o velho Consigo acertar o Gump sem querer Ah, consigo acertar o mago dos caras Consigo acertar a fada Posso acertar a fada, mas pegar um dragão Tá, eu quero acertar o mago Não, jogo, não Aceitei as costas do velho Aceitei o velho errado Não, volta Volta aqui com a Carruagem da Tarou Faz o seguinte Usa aqui sharpshooter e atira o mago Lá em cima Quem disse que eu não consigo dar dano aí? An-an-an-782 Plau Toma filha 100% crítico Não tenho medo de ninguém mais Correu, olha lá Tadinho O nome do mago homem é Joyce É, o mundo é ruim, mano Vamos vir aqui Pronto Vou cercar o carinha aqui com a Com o grifo Cacete Minha filha Faz isso não Meu Deus Olha o dano que o velho pirata deu na... Ah, eu vou bater nesse pirata aqui, mano Vamos bater nele Covarde, filha da puta Ahn... Stun breath Oh, porrada Blood cypher Vamos sugar a vida dele Pronto, derrubamos ele Se fudeu Caiu, né? Velho quando cai Se machuca à toa, à toa, galera Ahn... Eu queria poder andar pros lugares Mas não posso, mano Ahn... Dá pra dar charme em algum? Algum filha da puta Dragão Ah lá Deixar me nele com item Não, não bate no meu mago, não O que essa fada vai fazer? A fada é arqueira, ó Eu nunca pegaria uma fada arqueira, galera Eu nunca pegaria uma fada arqueira Na minha opinião, não presta Ranging Gale Morreu Caramba, morreu Olha a vida do cara Vamos lá, Gump Mostra pra que que tu veio, velho Velho filha da puta Ah lá, ele não mata ninguém, mano Fora esse Gump Abate aqui Porque o Gump Não tem como chegar no velho Que eu quero matar Tá bom Vai acabar, galera Vamos vir aqui Nossa senhora A fada tá bem na frente É uma desgraçada, né? Vamos terminar o rei dos caras O líder dos piratinhas Acabou Alguém Me leve para o mar Uma cova seca Não é um fim para um pirata Aê, morreu Conseguimos Ah, os grifos foram muito bens Muito bens, ó Caramba Português em demasia Os grifos foram muito bons nessa luta aqui GG, mano Bom O que que a gente faz agora? A gente já tomou Os lugares aqui Vamos vir no Warren Report Ahn Não tem mais nada aqui no Warren Report Galera Vamos continuar explorando Vamos vir aqui para baixo Fazer Baldur Sands Que é esse lugar aqui E já preparar Para a gente entrar em Rhyme Vencer uma batalha com o Arqueiro Performar um ataque Que acerta um monte de gente Usar Dragun Nossa, mas o jogo Quer que a gente use um Dragun Por que que é, né? Ele é um exército inimigo, mano Bye bye Tá, seguinte Quem a gente tira aqui Alguém tem que sair, né? Eu vou Deixa eu ver o elemento dos inimigos Porque tá foda aqui Ahn O elemento é tudo Terra Fogo Nossa, é variado, né? É bem variado Ahn Sai a Jolini E vem o Dragun Tem o Cornel O que eu tenho que fazer, galera? Cornel vai matar dragão Cornel é um caçador de dragões Simbora Talvez eu transforme a Cistina em uma Dragun Só pra gente poder dar mais dano com ela Então eles vieram de Barnícia Eles vão encontrar esta linha bem defendida Não vamos deixar que eles cheguem No deserto aberto Caralho Mas já, minha filha Fimose Mimose Mimose é o nome dela Foi mal, galera Foi mal Quem tem Fimose Comenta aí Nos comentários Ahn Nicolina Parece nome de droga Denim desce aqui Não, o Denim na real fica aqui Vem Denim Pronto Vamos deixar que eles subam essas elevações Ih, esse mago Esse healer vai morrer Vou focar Ah, foi pro lado Se ele tivesse ficado ali Ele morria, hein, galera Eu focava ele Ele morria Ahn Arqueirozinho Piu Só pode haver um Beast Tamer Por essas bandas aqui, minha cara Não é você Não será você, Nicolina Putz, eu de novo não troquei a skill do meu personagem, mano Ele tá Ele tá com a vida Parado de bufar a golem Ainda Será que eu consigo acertar a Nicolina daqui? Porra, Nicolina Tu tá muito protegida, Nicolina Tu tá de palhaçada Ahn O que que eu faço aqui? Vamos vir aqui com os arqueiros Canopus Toma, Nicolina Ora, você vai morrer, Nicolina Ninguém mandou ser trouxa Vamos vir pra cá Pro lado dos bichos Eu vou ficar do lado dos meus bichos Ahn Cara Eu vou ficar Que droga, mano Ahn Eu não queria atirar nos dragões Pode ter que atirar, vai Era isso que eu não queria Perder Perder o buff de É Defesa Lembrando Matando a mulher acaba, né Tem isso também Matou a mulher, acaba Olha só Será que eu consigo dar um HK em alguém aqui? Naipar o personagem inimigo? Não dá pra acertar ninguém daqui Ahn Acho que eu vou vir direto pra cá Pra acertar os inimigos do outro lado Vai ser melhor assim Aqui já tá meio que dominado ali Vamos vir pra cá com o nosso dragão Ele vai defender a gente Ahn 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 Baforada Do grupo 41 Ih No próximo túnel eles vão dar baforada Esses dragões aí No próximo túnel a gente tá ferrado Ahn Caramba Ela tá lá embaixo Chefão, né Tá bem longe Vamos vir pra cá Ahn Ofélia, minha cara Não quero ter que lidar com você não Nem sobe Nem adianta subir Que você não vai conseguir Toma Trouxa Vai Vai Zuluando Ahn O velho Vem pra cá Donald Tirou o debuff Mas eu vou petrificar de novo Ahn Ahn Vamos pra frente aqui Com o nosso Sniper Olha que legal Galera Bom range Do fila da puta Eu vou atirar ali Mano Se eu tentar atirar ali Vai pegar no Danny É bem melhor mirar na Na guerreira dos caras Nas swordmaster Que tá vindo ali Do que mirar nos outros Qualquer coisa a gente mata Maguinha de fogo deles também Tá bom Tá bom Tá bom Meus dragões Tchau Nicolina Não sobrou nada de você Pra contar a história Você só apanha Você só apanhou O Nicolina Ahn A gente tá ok Vamos pegar crítico Eu tenho alguma habilidade Pra usar Não vale a pena Vamos bater Nossa Olha que pirata Foda galera Cara não apanha Velho Silenciamos Canopus vem aqui atrás Putz O Canopus vai apanhar Não vai? Vamos bem pra frente Com o Canopus Vou sugar a vida Blurred Siphon É meu Vamos pegar o buff de dano aqui Vamos vir aqui Com você Grifo Sugar a vida também Duzentos de dano Duzentão Duzentão Meu Deus Quatro Olha o dano Cara É isso que eu temia Esse ataque de arena Os dois dragões usaram O Sand e o Brecht Bafo da Sand Ahn Tá O que eu faço aqui Vamos vir pra cá Com o Denny Lord Talvez o próximo Que ele cure os amiguinhos Não sei Melhor que eu pude fazer Eu queria um Uma cura melhor Em área Não sei se tem Cara Vou tacar Skill e vou Vou dar dano Vou dar dano Lá atrás Galera Pronto Quanto mais inimigos Junto Mais chance De eu gritar Vai maluco Cura vai Não usou Magic Leaf Que otário Não curou ninguém Nossa 300 300 Ahn O veneninho Vai matar Não Vai matar Não Olha que desgraça Vou dar Ranging E vai matar Eu não queria gastar Isso não O Dragun Nem tá jogando Galera Olha essa merda O Dragun Nem tá batendo Nos inimigos Olha essa merda Grande Igual Vamos lá Ok Aqui Ale Não Cora Show And Compra Que Que O Ok, essa aqui é a panha Essa aqui é fogo Cara, a gente tem que matar esse dragão Mas na real é o seguinte Vou bater nela A fimose Não, pera aí, vou bater no bicho aqui Na personagem aqui A medusa deles Pronto, metade da vida já Agora que eu vi que ela tem pouca vida Vamos lá, meu sharpshooter Sharpshooter, sobe aqui Bem alto Toma Aquela personagem já era, mano Pronto, ela já não bateu em ninguém Nossa, foi muito bom ter pego esse personagem Morra Pronto, acabou Pronto Pronto Ahn Cara Vem cá pra baixo, vai Ahn Canopus Dá pra atacar Uma flechada ali? Não dá Vamos dar um dano no mago deles Sei lá Do Kimball Kimball Ai, que desgraçada Ela usou Giga Tempest Justamente a habilidade que não podia A habilidade secreta Vamos curar o Canopus Bom, ela veio pra cima da gente Olha que idiota Vai ficar mais fácil matar ela agora Vou ter que dar uma cura muito forte aqui no bicho Pronto Pronto Vamos lá, pirata Azeustano Temido Bate na firmose Ae, defendeu ainda Ahn Vamos vir aqui Dar aquela baforada Toma Toma Rapaz Ahn Dano em área Tá dano em área ali Meteoro Das trevas Vamos vir pra cá E correr desse mago deles aí Que ele vai dar Dano em área Ah, meu Deus do céu Tá só em mim, né, cuzão Esse mago me odeia, galera Ahn E eu vou vir atrás dessa mulher aqui E vou bater nela Vamos pegar o crítico aqui Vamos dar stun breath nela Toma a firmose Vamos lá, Gump Fora este Gump Pronto, matou O Gump é água, né Eu precisava de um melee bom Se fosse água Eu vou matar o mago Ramando shot Ahn Eu posso matar aquele mago desgraçado Eu posso mirar nela Eu vou matar o mago, vai E ela não vai morrer No próximo turno É melhor matar o mago Urulinde Pronto Toma a firmose Pronto Vamos lá Qual que dá mais dano Mantis Strike, né Vai tomar Morreu A esperança de redimir A honra da minha família Morre comigo Morreu É, firmose Sinto muito Beleza A gente venceu com um dragão na pare Sem precisar ter um dragão na pare Bom A gente não precisou fazer a batalha de Iorunza Canyon Olha que legal, galera Olha que legal Seguinte Eu vou encerrar por aqui Meus amigos Beleza No próximo vídeo Provavelmente a gente vai Chegar em Rhyme, tá, galera Deixa eu ver aqui O Warren Report Não tem mais nada No Warren Report Deixa eu ver em Talk Tem coisa nova Provavelmente, né Fuzileiro Linde Verda e Obda Que a gente conseguiu aqui A Mage Knight e Fimose E é isso, mano A gente conseguiu Esses personagens Eu vou encerrar por aqui, galera No próximo vídeo A gente vai estar tomando Rhyme Caramba, eu pensei que a gente Fosse tomar Rhyme Em dois vídeos Mas O jogo Ele Coloca esses objetivos Pra gente fazer Daí eu tive que subir aqui Fazer tudo isso aqui Bom, obrigado Por terem assistido Tchau, tchau Falou Tchau Tchau Tchau